De agente penitenciário federal, você foi para policial rodoviário federal. Eu passei, mas é o que acontece. Eu passei para a Polícia Federal, para a rodoviária e um monte de polícia civil, um monte de outros concursos. Mas nesse meio tempo, Renato, o que eu fiz? Cara, você imagina, eu ganhava pouco e de repente fui ganhar mais. Aí eu ganhava 950 na PM e fui ganhar 7500 lá, ganhando diária, como agente penitenciário federal. Aí eu trabalhava um dia, folgava 3. Eu falei para a Tati, vou ficar maluco aqui um dia, folgando 3. Tenho que fazer nessa cidade. Aí aluguei lá um galpão que vendia colchão. Falei, quer saber? A única coisa que eu sei que fazia é dar aula, porque eu vivi a minha vida inteira dentro do ecossistema de concurso público. Aí resolvi dar aula. Aí eu achei um cara maluco que comprou a ideia, foi o Daniel. Aí ele dava aula de Direito Constitucional e eu dei aula do resto de tudo. Dei aula de Penal, Processo, Leis Administrativo Constitucional, Português, Informática, Carciocínio, porra toda. Eu não sabia dar aula de tudo, mas era só estudar aquele conteúdo no dia lá, o aluno também não sabia. Era só você falar com ele, só vai cair isso hoje, só vou explicar isso e amanhã eu explico outro conteúdo. Aí no outro dia eu estudava outro conteúdo e dava aula. Então no início eu dei aula de quase tudo. Aí a coisa foi funcionando, foi virando, foi virando, foi virando. Lá é uma cidade muito pequena, tem 350 mil habitantes, mas é uma cidade rica. E as grandes corporações mandam lá, você tentar abrir um supermercado você não consegue. As escolas também são blindadas, a galera blinda mesmo lá, os empresários. Tudo rede? Tudo rede. Aí o cara da escola me chamou, uma escola bem conhecida lá, Alfa. Falou, cara, você faz concurso aí e está sozinho, vem tocar aqui no contraturno. Aí eu fui tocar no contraturno à noite, o curso preparatório. Aí o negócio deu muito certo, presencial, explodiu. Aí o concurso da Polícia Militar lá do Paraná deu uns 3 mil alunos, 2 mil e 500 alunos. Não tinha mais onde enfiar aluno, não tinha como contratar professor para dar aula para aquilo. Foi o primeiro estouro que deu. E aí eu vi uma transmissão de Harvard, cara, olha que interessante. Hoje você leva todo o conteúdo de musculação, hoje a gente ouve de tudo na internet. Não tem vocês corrigindo aí, a meninada está fazendo cagada aí com ergogênico, com porcaria. Vocês fazem um controle muito grande de informação, vocês seguram e vocês transmitem. Vocês fazem um trabalho incrível. Só que na época não tinha internet do jeito que você pensa. Então eu vi uma transmissão de Harvard. Eu falei, cara, nego, está transmitindo ao vivo lá nos Estados Unidos. O que eu vou fazer? Eu estou dando aula no presencial. Eu vou abrir um estúdio e vou começar a gravar aula e armazenar as aulas. E vou montar uma plataforma. Eu escrevi a plataforma, mandei lá para o Polo Digital de Recife, que estava começando. Contratei uma empresa, na época custou 30 mil reais. Eu não tinha dinheiro para pagar esse portal, mas financei o portal. Eu falei, eu vou montar o portal, vou gravar as aulas e vou montar o estúdio. O YouTube já acabou de ser fundado, foi em 10 de agosto de 2006. Então é isso aí que eu estou falando. Nossa, o YouTube é de 2005, tinha acabado. É, e a gente estava no final de 2007, 2008. É isso aí. Eu tinha acabado de chegar no Brasil a nível de entretenimento. Foi entre 7 e 8 que ele começou a se transformar em uma plataforma realmente interessante. Entretenimento que eu falo é as pessoas acessarem para buscar alguma coisa. Porque no começo o YouTube era uma coisa assim. Eu estou aqui, eu sou um empresário, eu estou aqui e eu quero ensinar o meu vendedor lá no Nordeste a orientar esse produto. Então era como se fosse uma forma de você dividir conhecimento técnico com alguém. O grande público não tinha conhecido ainda o YouTube no começo. É, eu estou falando mais do YouTube por causa de streaming, né? Porque era impossível, cara. A meninada hoje fica se divertindo aí com um site de entretenimento adulto. Antigamente era impossível ter esse troço. Você não conseguia assistir vídeo, tá? E aí a gente montou a plataforma. E quando começou a vir em 2009, 2010, 2011, começou a ficar mais acessível, cara. Você já viu os universos se colidirem? Por exemplo, eu estou aqui com você. Se a gente tiver que se encontrar e tiver que colidir alguma coisa para dar muito certo, cara, quando você está certo o universo inteiro cospira a seu favor. Se você estiver errado, o universo inteiro conspira contra você. A coisa começou a rodar. Então foi chamada a primeira startup de tecnologia de educação para concurso público EAD. Era a gente. A gente não sabia que era esse o nome. Aí aqui em São Paulo, a família Tibita, da revista Veja, o velho Tibita falou assim, puta cara, eu vou estragar, eu vou morrer e o meu legado vai ficar, né? Então eu vou fazer o seguinte, que é todo rico que quer fazer educação. Aí o que ele fez? Ele spinofou, pegou a Abril Mídia, pegou a Arctic Cipione e transformou em Abril Educação. E aí contratou um CEO que era muito conhecido, o Manuel Morim, que tinha sido presidente do Ponto Furio, e falou assim, ó, vamos fazer a maior empresa de educação do Brasil. Aí eles criaram uma tese, Renato, na mão assim, ó, vamos comprar uma empresa de inglês, que aí comprou o WiseUp, que era o Flávio Augusto, que eu participei na época, eu estava junto. Vamos comprar Live Mocha e um monte de empresas, né? PH do Rio de Janeiro. Aí criaram uma tese, vamos comprar uma empresa de concurso público. Aí acharam a gente, que era uma startup. Eu tinha acabado de criar a empresa, avaliaram a empresa inteira, tinha acabado de criar. Avaliaram ela inteira em 14,8 milhões. Aí tem um processo longo, né? Aí eu lembro que eu olhei pra Tati, um dia eu falei assim, Tati, tem um problema aqui. Ela falou, o que que é? Eu falei, cara, a gente acabou de fechar a negociação, tem 5 milhões na minha conta. Aí... Que problema, hein? Então, aí um sócio meu me ligou e falou assim, você não quer comprar os colégios? Eu falei, quero, os colégios físicos. Quanto você quer... Eu perguntei, quanto você quer nos colégios? Porque até então era só startups de tecnologia, os colégios eu estava lá de sapo, né? Dona aula nos colégios. E eles me ofereceram os colégios. Eu falei, ah, cara, eu quero. Quanto vale o colégio? Ele falou, ah, o que que você tem? Eu falei, eu tenho 5 milhões. Ele falou, então, esse valor, mais 170 de 10 mil. Eu falei, tá bom. Os 5 que eu tenho, 170 de 10 mil eu não tenho, mas nós vamos trabalhar pra fazer acontecer. E aí acabou que eu comprei as escolas lá. Mais tarde nós vendemos as escolas pro grupo do Jorge Paulo Leman, pro Eleven. Aí a coisa começou a crescer, crescer, crescer. Enfim, cara, aí a gente virou o que a gente é hoje, que é a maior empresa de preparatório pro concurso público do Brasil. Eu tenho 5,2 milhões de alunos na plataforma. Milhões? Eu faço entre 200, 200 e poucas mil leads por mês dentro da plataforma. Caramba, cara. Uma taxa de conversão alta, cara. O brand da companhia é muito boa. Então, nesse universo nosso de concurso, que acaba convergindo com o seu, né? Porque a gente faz concurso público pra tudo, Renato. Mas a gente é player de mercado em polícia. E polícia faz o quê? Qual é o esporte de polícia? Polícia, musculação e porrada. Luta. Então, pelo menos os meus alunos, isso na casa dos milhares. Todo mundo que faz te conhece, cara. Então, ali você faz uma conversão do público muito bacana. Caramba. Do momento que você quis alugar um galpão pra ocupar o seu tempo e chegar no momento que você vendeu essa plataforma pra representantes do grupo da Veja, quanto tempo se passou? Eu aluguei em novembro de 2007, aí 2008, 2009, 2010, 2011. Três anos e meio, quatro anos. Caramba, muito rápido. É, muito rápido, mas como foi um tempo muito de dívida, então parece que foi mais longo, né, cara? Pega os dois livros aí pra mim. Quando você vendeu essa empresa, você vendeu a plataforma e você não gerou uma cláusula de não compete? Não, zerou, zerou. Olha só, quando a gente vendeu, a gente vendeu, na verdade, 51% da companhia, que era o modelo de negócio da abri-educação, da antiga abri-educação. E tinha todas as cláusulas, put, call, cláusulas de no compete, cláusulas de proteção, de barreiras. Tinha tudo. Tudo regido pela Câmara Caderno desse conflito. Tudo que uma SA tem que fazer, tá? Que é uma empresa mesmo, onde eu me transformei em CEO quando eu entrei lá. A gente pegou a reglamentação básica de uma SA. Ó, o negócio é tão interessante que quem participou do nosso conselho de administração e trabalhou com a gente ontem bom foi o Paulo Guedes, porque é ministro da Economia hoje. Ele fazia parte da abri-educação. Então, a gente tinha todas as proteções ali e eu não saí, né? Eu tinha a cláusula era que eu não podia sair. Então, eu sou o cara que puxa o carro ali. Aí, logo depois, a TARP, o investimento que é um grupo gringo, entrou e mudou, comprou, abriu a educação toda. Aí, a gente fez uma negociação longa. Nossa, eu já tinha juntado alguns milhões, Renato, nessa época. Muitos milhões eu tinha juntado. Eu sempre fui um cara muito seguro. E a gente recomprou, nessa negociação do fundo veio americano, comprou, abriu a educação inteira. A gente foi parte, né? 51% para eles. E aí, nós fizemos uma negociação e comprei 2%. Nós compramos. E aí, a gente pegou o controle acionário. A gente ficou com 51% e eles com 49%. Nós, quando digo, é eu, Jovem e Jatos. Nós somos três sócios, né? E aí, a gente pegou o controle. Aí, logo depois, a Cróton, houve a maior fusão. Olha só como é que eu caí nesses troços. Entendeu, cara? Eu era da Polícia Militar. Eu voltava a compra no supermercado aos 31 anos. Nunca tinha andado de avião. E o mundo saiu colidindo na minha frente. Assim, eu demorei a entender o que estava acontecendo. E muito rápido, cara. Muito rápido. Assim, é. Teoricamente, muito rápido, né? Tipo, 8, 9 anos, aconteceu tudo. Sim, mas você está falando de coisas que, às vezes, o cara demora uma geração inteira ou duas para construir. E, assim, a gente passou uma coisa que eu vejo muito acontecer isso em todos os lugares. A gente nunca se deslumbrou, né, cara? Nesse mercado nosso que a gente trabalha. Nossa, o que já me ofereceram de dinheiro, cara? Tipo, de cheque na mesa, para sacanear sócio, para não fazer ou para ir para o outro lado. A gente nunca fez isso. A gente sempre foi muito ético. Aí, quando a gente foi para a Cróton, houve a maior fusão aqui no Brasil de educação. A maior grupo de educação superior, que é a dona da Ianguera, dona de um monte de faculdade, comprou a maior empresa de educação básica, que é a Somos. Como houve essa fusão, a gente estava no meio. Aí, o universo colidiu de novo, né? É uma empresa mundial e a gente era a única empresa da holding toda que eles não tinham controle. Aí, nós recompramos, né? Depois, no off aqui, eu te falo o valor. Nós recompramos por muitos milhões os 49 da mão da Cróton em dezembro do ano passado. Então, hoje, a gente é dono da empresa. 100%? 100%. E aí, é muito interessante porque nessa ciranda, de alguma forma, você conseguiu fazer com que investidores alavancassem a tua empresa e, no final desse ciclo, você recomprasse a empresa e aí, no ponto zero novamente, você se torna dono dela novamente. Dono dela novamente. Eu costumo dizer que a gente vendeu ela por 14,9 metade. E a gente recomprou ela por muitos numerários acima. Então, a gente fez o... Só que utilizando o dinheiro dela mesmo. É, utilizando o dinheiro dela. Basicamente, sua fonte de renda é essa. É a fonte de renda é essa. E eu sempre falei para os meninos, a gente tem que estar muito seguro, muito firme. Porque lá no futuro a gente não sabe, né, cara? E os fundos hoje estão muito em cima de tudo. Inclusive, no seu mercado de fitness, a Max, outras empresas, tem muito fundo interessado. Tem um fundo querendo comprar uma empresa de suplemento. Cara, não é só um, cara. Eu fui conversar com um fundo. Eu fui entender vocês, né? Um universo que, pô, eu não vou vir para o podcast sem entender o universo. Então, eu fui de cima para baixo. Então, eu conheço muito fundo. Muito fundo gringo, muita advisor, muita gente. Eu falei, cara, como é que está o mercado? Está quente? Ele falou, cara, você está falando do terceiro maior mercado mundial. Esse troço vai explodir aqui na América do Sul de um jeito tão avassalador daqui uns 5, 6, 7 anos que é o maior mercado que existe. Ele até me perguntou, porra, você está interessado em algum negócio? Você está em algum negócio fitness? Você tem um negócio para oferecer para mim? Eu falei, não, cara, eu só estou perguntando. O cara, não, mas por que você está perguntando? Se você, que é o Evandro, está perguntando, tem algo bom. Conta para mim. Eu falei, não, cara, é que eu moro no podcast. E eu queria entender o tamanho desse negócio fitness. Você tem muito fundo gringo querendo botar dinheiro aqui dentro. Porque, cara, por exemplo, lá em Cascavel, no Paraná, a gente tem uma marca de suplemento também que está crescendo muito, é uma marca de dono. E eu estava até falando com ele. Ele falou, cara, você se prepara que, dependendo do tamanho, que você tiver e você regionalizado, vão vir empresas maiores e vão ter o processo de M&A, fusão e aquisição. Uma empresa maior, começa a comprar empresas menores. É a melhor forma de você ser o player de mercado, tomar o mercado. Como é que você cresce? Você cresce comprando outras empresas. Você pode crescer organicamente ou pode crescer comprando outras empresas. E aí foi o que efetivamente aconteceu com a gente. Só que a gente recomprou o Alphacom. Agora a gente tem 100% do controle e agora é só você imaginar um enxame de abelha em cima da gente. É fundo em cima da gente querendo comprar. Só que querendo comprar parte, como investidor. Só que esse ano a gente não está nessa fase ainda. Esse ano a gente está na fase de curtir o bar que é nosso, entendeu? Aí a gente está cheio de ideia para frente. E essa recompra por parte de vocês aconteceu quanto? Cara, foram quatro meses e meio. Foi uma negociação meio ligeira com o Galindo. Todo mundo conhece o Galindo do Brasil, que é o CEO da Croton. Uns quatro meses e meio de negociação. Eu já estou mais maduro, né, Renato? Eu fiz muita fusão e aquisição. Eu participei de toda a fusão e aquisição da WhatsApp. Então, eu estou muito acostumado com fusões e aquisições no Brasil de coisa de bi. Então, a gente foi para uma negociação mais... Eles não queriam, eles não tinham controle. Eu sempre falei com eles, vocês têm uma empresa e vocês não têm controle. Quem tem controle do conselho somos nós. Quem tem controle... A única coisa que eles iam fazer é encher o saco. Porque eles, enfim, eles são muito grandes e a gente, em relação a eles, não fazia tanto sentido. Aí foi quatro meses e meio de negociação. Não teve briga, não teve nada. Eles fizeram uma proposta, a gente aceitou a proposta, a gente foi para o dentro de casa, viu o que dava e a gente recomprou a companhia. Mas foi, tipo, para lá de dois dígitos de negociação, cara. Não, eu imagino. É, para convencer meus sócios, eu só falei com eles, cara, a gente tem uma regra, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Ele falou assim, caramba, agora que eu ia trocar meu barco. Aí os caras vêm e inventam para eu comprar a empresa de novo. Toca eu vender, entregar tudo o que eu tinha. E aí E aí E aí Obrigado.